Olá pessoal, estamos com a edição do Céu da Semana de 11 a 17 de agosto. Já estamos lá pelo meio do mês. A lua crescente se instala no dia 12 de agosto, na segunda-feira, a 20 graus de escorpião e promete frutos generosos na lua cheia do dia 19 para quem acelerar agora, essa semana, o passo e for com tudo. Marte e Júpiter, grudados, a dupla dos campeões, ambos no signo de gêmeos, são um aditivo extra para essa corrida final até a chegada da lua cheia. Vá atrás da sua medalha de ouro. Mercúrio reingressa no signo de leão, fazendo assim um bate-volta até o dia 9 de setembro. Aqui, palavras devem empolgar, devem ter força e tocar os corações. Já para o final da semana, a dupla dos dois maléficos, Marte e Saturno, entram em duelo e fecham todos os sinais. É praticamente impossível avançar. Pessoal, antes de começar a assistir os vídeos dessa semana com conteúdos muito bacanas, onde eu interpreto praticamente os efeitos dos movimentos do céu a cada dia, se inscreva no meu canal e não deixe de ativar o sininho para você poder receber as notificações dos vídeos que estão disponíveis. Tem vídeo novo quase que todo dia, não vai deixar de assisti-los. Então, ativa o sininho, não vai perdê-los. Você consegue fazer previsões precisas? Você se sente seguro, segura para isso? Ou só consegue fazer assim previsões mais genéricas, mais abrangentes? Dessa que se encaixa em qualquer situação? Ou na base de apontar tendências em linhas gerais? Pois muito bem, a astrologia é um oráculo e tem capacidade de responder questões, perguntas muito específicas. Agora, para responder a essas perguntas específicas, não depende só da arte de previsão. Porque previsão é uma arte, mas previsão com precisão é uma habilidade técnica. Através das técnicas de previsão, a gente consegue fazer previsões muito detalhadas, com riqueza de detalhes e muito precisas. Isso é precioso, não só para você que já está atendendo, faz consultas, mas para si próprio. Quando a gente tem uma questão qualquer, a gente quer uma resposta, quer apurar uma resposta, de novo, mais precisa. Mais detalhada e não assim meio genérico. Pode dar nisso, pode dar naquilo outro, nada disso. Pensando nisso, eu estou lançando um dos cursos que eu mais gosto de trabalhar, que é esse lado oracular da astrologia, o que eu chamo de astrologia ao pé da letra. Nesse curso, previsões com precisão, eu selecionei uma meia dúzia de temas que são os mais recorrentes, os que surgem mais durante as consultas. E usei a minha experiência de mais de 45 anos de atendimento e com o uso das técnicas de previsão. Eu vou ensinar vocês a fazerem previsões com precisão e responder questões muito pontuais, muito precisas, muito específicas, com riqueza de detalhes para as questões, as perguntas que surgirem durante uma consulta. Veja aqui na descrição do vídeo, aqui no link, como é que você acessa ou tem mais informações sobre esse curso. Previsões com precisão.